Oi Cristiano, hoje a gente veio para uma academia aqui em João Pessoa para conversar com a nutricionista Giovânia Menezes, que é mestre em nutrição pela UFPB, sobre a relação entre a atividade física e uma boa alimentação. Giovânia, qual é o momento certo para quem quer praticar uma atividade física para procurar um nutricionista? Olá Patrícia, bem, sempre a gente tem essa necessidade, mesmo sem a prática de exercício físico, de procurar um nutricionista. Imagine você, se o exercício físico é uma prática que existe um aumento da demanda energética, por aí você tira que essa demanda tem que ser realmente feita com a alimentação correta. Giovânia, e a gente sabe que existem aí várias dietas da moda, mas a gente queria saber se existe uma dieta que pode ser seguida para todo mundo, ou se cada pessoa, dependendo da sua atividade física, deve seguir uma dieta específica? Claro, assim, a demanda energética é diferenciada, né? O que eu preciso, o que você precisa, o que, até pelo sexo, pelo gênero, é diferenciada pela altura, pela composição corpórea e pelo tipo de atividade física e pelo teu perfil de exames. Então a dieta é sim, tem que ser individualizada, não é pegar a dieta que um blogueiro está mandando você seguir, né? As dietas da moda, você tem que ser realmente avaliada até para você saber se você pode seguir aquela dieta. E outra coisa que está na moda, Giovânia, é a questão do uso do suplemento alimentar. Todo mundo precisa usar suplemento? Depende da pessoa e do tipo de atividade que ela está fazendo. Pois é, não existe essa história de todo mundo que teria que usar uma suplementação, né? Nós precisamos avaliar em que nível o paciente está com esses exames que são solicitados antes, se o paciente realmente tem condições e se ele necessita de uma demanda a mais que não vai ser suprimida por essa quantidade de alimentos na dieta. Giovanni, no caso dos alunos lá da UFPB, dos estudantes e servidores que querem ter esse acompanhamento nutricional, a gente tem alguma alternativa? Ai, claro. Sempre nós estaremos lá no CRAS, o Serviço de Nutrição Esportiva, para atender pacientes e funcionários e alunos e estudantes que praticam atividades físicas e atletas. Nós já atendemos lá, é sempre um prazer, né? E a gente tem, sim, um intercâmbio muito legal, porque a gente está adequando aquela necessidade da rotina do universitário, em que horário ele está comendo, onde ele pode consumir aquele alimento, o horário de rush dele, de estar sem tempo para se alimentar de forma saudável. E o CRAS está lá para a gente fazer essa prescrição adequada dos alunos e dos funcionários da Universidade Federal da Paraíba. E quais as dicas que você poderia deixar, de forma geral, para as pessoas que querem se alimentar melhor e praticam atividade física? Sempre assim, alimentação mais natural possível, né? Então, nós temos uso de frutas, certo? Para eu preferir, claro, os orgânicos, quando isso for possível. Leguminosas e verduras, alimentos naturais e regionais. Muitos farinháceos integrais ou funcionais, como a farinha de linhaça, como semente de gergelim, como a farinha de chia, como a própria aveia, um superalimento. Isso misturando também, fazendo um mix com algumas oleaginosas, como castanha, amêndoas, a castanha do caju, amendoim, alguns momentos na quantidade certa. E a proteína, né? Claro que é essencial para a nossa imunidade, para a nossa reposição de massa muscular, para a construção muscular. E a gente dá, assim, um ênfase muito grande ao ovo. Você pode estar consumindo dois ou três ovos, dependendo do caso, cozidos. O frango, o peixe, tudo grelhado na chapa. A proteína, a carne vermelha, a gente deixa para uma ocasião, umas duas vezes na semana. Tudo muito sem excesso de gordura, sem fritura. E esse é o segredo para você ter uma alimentação saudável. Agradece as dicas, Jogeovania. Fica por aqui. E você aí, Cristiano, gostou dessas dicas? E você aí, Cristiano, gostou dessa dicas?